Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nora Included na nossa base tubular e como eu falei, a pressão aqui ia começar a subir de uma maneira que iria empurrar para cima o magma, foi exatamente o que aconteceu. Só que agora está começando a ficar perigoso isso aqui, o magma já começou a derreter aqui, porque a temperatura está passando aqui, mas eu tenho 12 toneladas de magma nesse bloco aqui, nesse de cima aqui eu tenho mais 12, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir isso aqui para deletar, olha lá, subiu, agora eu fecho para deletar o dióxido de carbono que tinha aqui, deixa só o jogo carregar. Ótima hora para iniciar a gravação, bem na virada do ciclo, aí beleza. Agora eu fecho de novo, deletei o dióxido de carbono, abro outra vez e agora eu mando toda essa pressão aqui para cima de uma vez, aí vai aquecer rapidamente essa rocha ígnea aqui, vai derreter ela e aí essa pressão agora a gente vai começar a subir magma através da capilaridade, então todo esse magma que está aqui vai ser expulso lá para cima. Então isso aqui, eu acho que eu tenho como chegar aqui para deletar esse gás natural aqui mano, se eu fizer isso aqui ó, peraí que está na toda, se eu fizer isso aqui ó, eu consigo chegar ali na diagonal o problema é que como eu coloquei para abrir lá embaixo a pressão já já vai começar a subir né deixa eu ver se já derreteu aqui, está derretendo, 1386, 1409 derrete, aqui eu já posso manter aberto a pressão aqui ó tá vendo, 3 mil quilos ó, 4 mil quilos, e vai subindo, subir aqui, aí beleza, e eu vou travar aqui ó, quero deletar esse gás aqui, não quero que ele suba aí garoto beleza agora eu desconstruo aqui só com jeitinho você chega lá, não precisa ter pressa agora eu desconstruo esse aqui, aí eu entro aqui, construo mais um aqui, aí eu vou só ter só esses dois blocos aqui que aqui eu não tenho o que fazer né, infelizmente ali já era e lá em cima lá eu tenho que fazer um esqueminha o que eu tenho que fazer aqui tenho que colocar alguma coisa aqui para travar o magma aqui né, porque senão ele vai... deixa eu ver, eu tenho que tirar esse bloco aqui na verdade tenho que desconstruir esse bloco e tenho que construir aqui um bloco permeável o ar de magma né apesar que aqui não tem problema né, eu falei que não tinha... é não, 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 não não, nada a ver deixa subir, deixa o magma subir, deixa ele tomar conta aqui só preciso só aumentar mais esse reservatório aqui aí beleza é... já foi buscar a terceira remessa já de nióbio a segunda já pegou, já tá na metade do caminho já eu tô com 98kg de nióbio só que, claro né, dentro do som flores deixa só eu construir este outro bloco aqui deletar aqui, construir outro bloco aqui aí beleza, e aí eu consigo fazer com que esse magma passe direto aqui eu só tenho que tomar cuidado, eu tenho que ser o mais rápido possível que isso, ó, 1400 já vai derreter já vai subir de uma vez isso aqui deixa eu colocar a prioridade 10 que eu preciso depois construir de novo eu preciso depois construir de novo, porque senão isso aqui não vai aguentar a pressão vai mano, vocês estão aí já, onde vocês vão? ai meu Deus do céu esse duplicante deixa eu ver na pior hora eles fazem essas cagadas deixa eu colocar já a prioridade 10 aqui olha o outro, ao invés de vir pelo tubo veio andando, ó parabéns quer ver que só vai entregar e vai embora? falei o inútil isso aqui tá muito perigoso é preciso deixar só uma camada aqui é muito perigoso aí beleza constrói aqui constrói aqui vai gente, vocês estão aqui e já mete o bronco vai ter pior que eu tenho que esperar e terminar de construir porque... aí, constrói aqui só precisa de 3 camadas só essas daqui não precisa, essas daqui de fora ainda deve ter derretido lá mais uma aqui e... mais uma aqui perfeito 98 kg de nióbio 98 kg de nióbio deve ter derretido derreteu agora eu tenho a pressão de baixo para cima o sal aqui virou o gás, né? agora eu tenho a pressão de baixo para cima tá vendo? subindo a temperatura do magma que agora tá encostando todo o magma um no outro ó, ó a pressão ó, 2500 kg 2400 2300 tá vendo a pressão? mudando lá em cima deve ter pulado o magma para fora já ó, aqui continua funcionando normalmente continua funcionando normalmente e... deixa eu ver ó lá é isso que eu quero vai derreter isso aqui, tá? não vai ter jeito vai esquentar vai aquecer de novo isso aqui vai derreter porque o magma tá vindo lá de baixo bem quente agora porque tá misturando com o outro só que, como eu falei ter aberto aquela fumarola lá me gerou um problema aquela fumarola de hidrogênio lá embaixo me gerou um problema mano quanto falta para voltar aqui o foguete? 66% beleza isso me gerou um problemão que é isso aqui ó caiu... condensou o álcool aqui e aí me zoou tudo aqui mano entrou álcool aqui na... na tubulação tá vendo? entrou água que não é... que não é poluída zoou tudo aqui ó então o que que eu tenho que fazer aqui mano? eu tenho que trocar isso aqui pra porta né? aqui cabe uma porta aqui cabe outra então... vamos lá não sei porque que eu fiz bloco é... é mania eu fiz com bloco porque é mania isso aqui sai também e aqui eu vou trocar pra portas aqui pode ser de ferro minério de ferro uma duas preciso fazer logo aqui o glitch aqui vamos construir isso aqui vamos construir isso aqui ó... tá vendo? tem álcool aqui ó vamos construir isso aqui rapaz enquanto eu terminar aquelas tarefas lá em cima lá no... no espaço lá tá... o negócio aqui tá complicado e também tem outra coisa eu acho que tem coisa feita de chumbo aqui mano ó... tudo feito de chumbo aqui ó e tem que tirar todo esse material aqui do chão maioridade 10 mesmo aqui não tem... não tem massagem não beleza eu abri toda essa área já tá começando a acumular hidrogênio aqui já tem 11kg só que eu tenho que finalizar o glitch aqui né? eu ainda não decidi o que que eu vou pingar aqui o que que tem aqui? o que que tem aqui? etanol 89... 13kg de etanol eu tenho que deixar isso aqui no vácuo mais uma porta aqui e mais uma porta aqui e depois mais uma aqui pra fechar o glitch né? secar aqui... já tem hidrogênio aqui tá? então eu tô apostando que esse hidrogênio vai ficar preso aqui ó... assim que essa porta for construída então já tô apostando nesse hidrogênio subindo então acho que aqui eu não preciso fazer mais nada é só construir... e deixar rolar olha lá o hidrogênio agora vai ficar preso aqui só preciso secar o chão por que você não passa aqui? tá aberto aí mano tá vendo? você faz uma coisa e você gera um problema que você não tinha você acaba criando um problema seca essa água isso aqui volta em 0.4 ciclos o ideal é que já estivesse pronto né? ficou o hidrogênio preso aqui? se não ficar não tem problema eu abro essa porta aqui só pra entrar um hidrogênio aqui e o restante é automático eita meu filho vamos aí bom ficou o hidrogênio aqui ok então essas duas portas aqui agora é... tranca e tranca vazou meu hidrogênio né? claro 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 que os duplicantes iriam fazer isso beleza tá trancado agora eu abro essa porta aqui ó e aí esse hidrogênio vai entrar e vai parar aqui aberto e aí eu posso continuar agora fazer essa área aqui estruturas e óbvio deve tá chegando chegou já né? tá sendo descarregado ó lá tá sendo descarregado agora tá no automático tá? como eu falei ó lá foguete chega dá aquela piscadinha no no sinal aqui de entrada libera o oxigênio líquido ó lá o oxigênio líquido tá descendo ó 190, 180 graus vem pra cá carrega o foguete passa direto por todos os tanques sobe e quando chega... por que que passou essa quantidade aqui? não era pra ter passado não por que que passou? como é que passou isso? humm... tá pouco tempo aqui ó tem que aumentar isso aqui vou colocar... 100 segundos eu vou colocar eles estão tudo presos lá embaixo ó como assim mano? você tá preso na base? aí beleza tem ninguém preso não meu Deus do céu olha o lag bom... super pressurizado magma está subindo agora e não tá mais descendo tem que tomar cuidado aqui mas essa área aqui é perigosa porque eu não sei como é que isso aqui vai reagir mas parece que não vai atrapalhar não magma sendo empurrado pra cima 1500 graus aqui assim que o jogo carregar obrigado subindo aqui e sai aqui em cima perfeito eu tô com medo disso aqui ó sinceramente eu tô com medo dessa aqui como é que eu resolvo isso? eu tenho que fechar essa porta aqui e fechar aquela porta lá de baixo esperar gastar esse magma pra entrar aqui aí eu posso entrar por aqui ó eu faço um vácuo aqui e posso entrar por aqui pra consertar isso aqui mas eu acho que não vai dar problema não eu acho que não vai dar problema não acho que tá tranquilo ok, vamos voltar lá embaixo no... ó, nióbio, agora eu tenho 147kg de nióbio ok cadê? mais pra baixo e o magma descendo cadê? tá aqui são duas bombas aqui de nióbio pra gente poder fechar essa bagaça uma aqui e uma aqui caramba, posso tirar o alerta vermelho já né? deixa eu ver se tem mais coisa aqui que vai derreter sair daqui de minério de alumínio vai até 600 graus né? então não vai derreter e aí como é que eu vou tirar essa água daqui agora? olha 700 kg de água é 700 kg de água se eu abrir aqui vai entrar etanol e aí aqui tá complicadinho viu vou ter que fazer um airlock né? Vamos tentar fazer um arloque aqui Meio rudimentar Ok, entrou hidrogênio lá Mas só tem hidrogênio agora Vou botar aqui no automático Pra fechar essa porta Deixa eu ver se entrou mais algum gás lá Além do hidrogênio Não, só tem hidrogênio mesmo Vou ter que soltar um gás lá pra Destruir essas escadas aqui Devia ter feito com portas isso aqui Desde o início Igual eu fiz lá no tutorial Mostrando como é que faz essa Beleza, essa bomba aqui aguenta até 500 375 graus Perfeito O que eu tenho que fazer? Ah, tem que colocar aqui agora Um dispensador, um vazioador de botijão Pode ser de ferro Tudo prioridade 10 Tá, como é que eu vou fazer agora pra limpar isso aqui É... se eu colocar um bloco Se eu colocar um bloco permeável ao ar aqui O que vai acontecer? Vai sair o líquido, mas vai entrar o gás Vai entrar esse etanol aqui E aí quando ele baixa For abaixo de 79 graus Ele vai condensar e vai virar líquido aqui embaixo Vai atrapalhar tudo aqui O meu sistema aqui, mano Como é que eu vou sair dessa sinuca de bico aqui agora Com essa porcaria desse etanol E não tinha pouco não, hein, mano Era muito etanol que tinha aqui, ó Ainda tem 45kg por bloco aqui de etanol Ah, Marcelo Enrolei todo agora Ah, tá, e detalhe, tá Não mostrei pra vocês Mas isso aqui me prejudicou muito Porque subiu água não poluída aqui E etanol Olha aí o que aconteceu aqui, ó Agora eu tenho que esvaziar essas armazen... Essa aqui não tem problema Porque essa aqui não tem nada, né Mas aqui, por exemplo, ó Tá com problema de irrigação Por quê? Porque tem água aqui, ó Então eu tenho que vir aqui E esvaziar a armazenagem manualmente Tá? Não tem um botão pra esvaziar a armazenagem Não tem um Ó, tá vendo? Em todos vai ter água errada Esvaziar, tá vendo? Vou ter que esvaziar todos E ainda depois eu tenho que... Toda hora eu vou ter que vir fazer isso aqui Porque o cano tá cheio de líquido errado, né Nos canos Tem etanol, tem de tudo Aí, beleza Olha o tanto de... Poké Casco Beleza, hein Tá, como é que eu vou lidar com isso aqui agora? Mesmo que eu passe um arloque aqui De qualquer maneira eu preciso tirar esse líquido daqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui O que eu tenho aqui além de hidrogênio pra trazer pra cá? Tem o dióxido de carbono e cloro Acho que o dióxido de carbono tá mais fácil Vou trancar essas portas tudo Trancar 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 Cada clique numa porta é um século, né Ainda mais numa passagem de ciclo De um ciclo pro outro Eu tava pretendendo fazer um tour na base nos mil ciclos Mas eu acho que eu vou conseguir Acho que vai dar tempo de ajeitar Trancado Ok Vou colocar um dispensador aqui Mano, enquanto eles não terminar de construir É... A parte superior lá Lá em cima onde tem a parte dos foguetes Enquanto eles não... Ô meu filho É pra trancar aqui que você tá Olha o que que eles tão fazendo Quem tá trazendo esse botijão? Aí Ok Volta aí o dióxido de carbono aí Isso Sem miséria Aí ok Agora conforme for subindo o gás O dióxido de carbono Vai ter que se acomodar aqui É... Agora tem que trancar essa porta E aqui já era Pode deixar esse negócio aí Não tem problema E a gente põe prioridade 1 nele E acabou Só trancar essa porta aqui agora Vamos lá Aqui vai um esvaziador de garrafa E eu vou jogar aqui Náfeta e petróleo Bom Como aqui dentro tá muito quente Nem tanto né Porque tem etanol aqui Eu vou tentar colocar um bloco permeável aqui E eu vou ver o que eu consigo fazer Vamos ver E aqui agora é rezar pra esse Dióxido de carbono vir pra cá né Espero que ele não se acumule Aqui no canto Se ele acumular A gente vai ter que passar É... Vai ter que abrir essa porta aqui Pra poder encaixar ele O certo era eu ter colocado Na horizontal Essa porta aqui O certo era eu ter colocado Duas portas na horizontal Eu acho que tem muito hidrogênio aqui Talvez tirar um pouco desse excesso Bom, deixa rolar aí por enquanto Já já a gente vai descobrir Ah, legal Marcelo Muito bom, parabéns Você tá de parabéns mesmo Você colocou um bloco permeável ao ar Como é que você vai tirar o líquido daí? Sua anta Aí, beleza Aí, beleza Voltou a puxar só Água poluída agora Aqui eu tô acreditando Que o dióxido de carbono Vai ficar aqui, tá? Tô acreditando nisso Mas a gente só vai saber Quando encher aqui Uma tonelada de água Mas não vai ser tão cedo não Não vai ser tão cedo Que isso vai acontecer Pode ser até que delete Esse dióxido de carbono Aqui é nafta Aí, vai embora a água Deixa eu secar essa água aqui Ué, vocês foram embora Por quê, mano? Tá bom, de nafta E agora Petróleo? Tenho petróleo? Bom, zero quilo, zero quilo Tenho nada disponível de petróleo Ué, nafta eu tenho 25 quilos disponível Ah, o Gabriel tá vindo trazer Petróleo, beleza Simplesmente parou aqui, né? Tô tentando o máximo possível aqui Fazer alguma coisa aqui Pra resolver isso aqui, mano Vamos puxar uma energia daqui Conecta aqui Conecta aqui logo Faz um bloco aqui outra vez Tudo prioridade 10 Tá vendo o petróleo ali Vamos ver se o airlock vai ficar onde eu quero Mais ou menos, né? É, o petróleo pingou lá pra dentro Tá, tem que secar o chão Senão fica acontecendo isso aqui O problema é que tem a porcaria do vapor aqui, né, mano? Vai ficar me atrapalhando o tempo inteiro Esse cabo aqui é de chumbo? Ah, você tá zoando comigo Eu fiz isso Ferro Tudo de chumbo aqui, mano O que mais que é de chumbo aqui? Deixa eu ver aqui na vista de materiais Cadê? Metal Minério de alumínio Chumbo é o amarelinho, né? Isso aqui também tem que sair, ó Isso aqui tem que tirar Não vai derreter esse chumbo aqui Porque vai ficar 500 graus aqui dentro Tem que tirar esse chumbo todo daqui Beleza, de ferro não tem problema Aqui eu preciso de uma automação Preciso de um sensor de ar aqui De chumbo não De ferro E um cabo automatizado aqui De ferro também Será que ficou agora? Vou tentar Deixar isso aqui no vácuo Ó, esse hidrogênio já tá indo lá pra cima já Deve tá chegando lá já No sistema Não, não tá Porque tava desligado Aqui, ó Peguei o outro pacote aí Ih, vai demorar pra chegar lá Mas ele tá indo lá pra cima Pra geração de hidrogênio líquido Isso aqui Construir não Não, não Desconstruir não Aí, ó Esse é o problema Quantidade absurda de etanol aqui Lembrando que ainda tem que pingar a nafta aqui, né Desconstruir isso aqui E agora, como é que eu vou pingar a porcaria da nafta aqui Se eu construir tudo aqui As bombas e tudo mais Não tem problema Se quebrar pra lá E soltar o O etanol pra lá Não tem problema nenhum Mantenha esse airlock aí, mano O que tá acontecendo aqui que parou? Não Isso aqui, quando estiver acima de um quilo De um quilo não De uma grama Pode ir puxando aí, mano Ok Tá abaixando já a quantidade Agora eu preciso limpar isso aqui, né A maneira mais rápida de eu tirar isso aqui daqui É fazendo os dispensadores aqui Aqui perto, aqui mesmo Vamos 4 aqui Mete eles na prioridade 10 E limpa tudo aqui, né Tem umas garrafas também aqui dentro pra tirar Tá, vamos voltar no foguete Construiu tudo aqui Hum, esse fio deu bem em cima do Fica no foguete Ah tá Esse fio deu bem em cima da linha do Tá zoando, né Tem algum problema? Não Não Não, porque esse Eita Esse aqui vai ativar o de todos os foguetes, né Eu vou ter que colocar um Um pra cima Mas na verdade eu vou Desconstruir E vou Fazer uma ponte Depois eu vou fazendo os outros Porque Besteira Fazer tudo de novo É melhor for mais fácil que pôr uma ponte Só assim Ponte Ponte Eita, tô colocando tudo prioridade Esqueci de pôr na 5 de volta Aqui em cima não precisa ser Prioridade 10 É só lá embaixo Ok Vamos voltar lá Então Deveria estar chegando aqui o hidrogênio, né Cadê? Opa Na hora Vai chegar aqui a quantos graus? 66 graus Vamos ver como é que isso vai Afetar o nosso sistema E essa porcaria aqui não tá escavando, né Olha lá Não escava Mas eu não tô nada a construir ali Vamos ver como é que isso aqui vai afetar A gente tá esquentando demais É, apesar que aqui tá menos 227 Conforme vai descendo vai Vai resfriando, né Bom, se caso acontecer de entrar em sobpressão aqui Ela para, né Ela só vai parar Só de soltar Olha lá Por isso que eu coloquei a saída pequena Não coloquei a saída grande Porque o máximo que eu quero de hidrogênio aqui É 2kg Mano, no final das contas Deu tudo certo Até que enfim comecei a trazer esse hidrogênio pra cá, né E ele vai chegar aqui cada vez mais quente, tá Não esqueçam disso O hidrogênio líquido aqui tá Menos 255, tá perfeito Tá na temperatura perfeita Menos 255, tá ótimo Uma cápsula aqui Os pórticos Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui por enquanto Eita Deu problema de novo no banheiro? Não é possível Ah, não É prioridade 10 Agora que já fez, já fez Termina aí o que vocês estão fazendo E Depois a gente vê o que a gente faz Como é que tá isso aqui? Eu tenho que ficar de olho nisso aqui, mano Ok Pressão Muito boa 2500 kg Vai subindo A pressão vai Vai ficar alternando, né Olha lá 2400 2500 2400 2500 2500 2500 Até que chega aqui em cima aqui Resfriou o magma Mas aqueceu a rocha ígnea Será que é uma boa ideia Eu desconstruir esses blocos aqui Pra esse magma Encostar aqui Acho que não Acho que posso deixar assim Tá, não esquece que agora Esse reservatório aqui Ele enche de baixo pra cima, tá? Ok Aqui tá certo Como é que tá aqui? Vamos pôr aqui Coletar somente Tudo Prioridade 10 Copia as configurações Cola aqui E dá um K9 Um K10 aqui, na verdade, né Vamos lá Todo mundo aqui Quero todo mundo aqui Limpa, limpa, limpa Limpa Peraí que ainda tem mais Aqui em cima Tira esse chumbo Tira tudo que tá errado daqui Principalmente o chumbo, né O chumbo vai derreter Aqui dentro Derreter o chumbo Não é problema, né Porque ele não vai virar gás Então Sim, tá preso Eles não tão presos Tá parecendo confinado Dentro da base Teve uma atualização No mod de claustrofobia E tá Às vezes dá erro Eles tão Tá mostrando que tá Tá preso dentro da base Ok Aqui tá tudo certo Aqui também Continuo puxando o magma Vai demorar um pouquinho Pra aquele magma todo subir Mas ele vai subir E entrou aqui Vapor Tá quebrando aqui Tá fazendo um loop aqui Do vapor, ó Tá bom Enquanto o vapor Tiver passando pra lá Não tem problema Se chegar vapor lá Mas não vai chegar Porque ele vai quebrar No meio do caminho É... Ele vira gelo, né Vai virar gelo Lá em cima Lá no sistema Por enquanto aqui Tá ok Aqui é só deixar Entrar aqui na... Eu preciso só arrumar Um lugar pra jogar Essas garrafas, né Ó, tá vendo A fumarola vai continuar Soltando ali Vai continuar aquecendo E eu preciso pingar aqui Nafta aqui Ou petróleo bruto, né Aqui e aqui, ó Pra começar Interessante eu fazer isso aqui já, né Não Eita, sumiu uma garrafa aqui Ou foi a impressão... Ah, virou vapor Virou vapor Ela... Se a garrafa aquecer demais Ela vira... Ah lá, tá vendo Sumindo Até bom E agora pra eu tirar Esse petróleo daqui Posso colocar algum... Onde tem garrafa aqui? Pode ser aqui Vou jogar aqui mesmo Ah... Petróleo... Cadê? Petróleo Mas sem ativar o alto Engarrafar E aí eles conseguem tirar De lá o petróleo Conseguem tirar daqui Deveria, né Pelo menos Não veio ninguém buscar aqui Ok Vou finalizar esse episódio Por aqui Aqui agora é só aguardar Entrar no vácuo, né O airlock tá feito aqui Depois é só Fazer o bloquinho aqui Meter a nafta aqui Colocar de volta o... O... O interrompedor aqui Não posso esquecer De configurar ele Antes de fechar Vamos finalizar esse episódio Por aqui Pra não ficar muito longo A gente se vê No próximo episódio E aí eu acho Que já dá pra começar A lançar os duplicantes Pra ir buscar material Até umas horas A gente se vê No próximo episódio Valeu e... Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau